Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos continuar no nosso dia aqui, tem assunto bem interessante, bem legal para a gente, começando com o Bumster. Olha só o que ele está fazendo aqui. É um aquecimento para o pescoço, é um fortalecimento ali, movimento específico para fortalecer e reverter aquela posição de cabeça para frente, né? Que a galera fica. Aquecimento ali com uma banda elástica. Ele falou que nesse momento do ano, da vida dele, do ano, ele não está treinando como um fisiculturista, ele está treinando como, ele está treinando para deixar o corpo dele mais forte, deixar o físico dele mais forte, para que ele possa ser um fisiculturista melhor daqui a algum tempo. Então ele está trabalhando aí em movimentos específicos, vocês lembram que ele passou com um coach específico para ali mapear as lesões dele, o cara fez o exame completo, é um cara que trabalha com atletas da NFL, da NBA, atletas olímpicos, e possivelmente o Bumster está fazendo o protocolo que esse cara prescreveu para ele, para melhorar aí o que ele tem que melhorar, uma outra coisa interessante que ele está fazendo, é que ele falou, estou no meu off-season, estou quase 10 quilos mais pesado, na hora de dormir eu começo a roncar, tenho apneia do sono, respiro muito pela boca, então agora ele está usando uma fita para fechar a boca dele, uma fita, uma silver tape, uma fita específica para isso, e a fita fechando a boca força o cara a respirar pelo nariz. É um método aí que o Andrew Hubberman propõe, fala a respeito, tecnicamente, teoricamente, quando você respira pela boca, você muda a conformidade e a formação dos seus ossos faciais, e fica mais alongado, menos estético, o pescoço se projeta para frente, o que muda a sua postura, tem uma série de problemas ali, respirar pela boca, o nariz também, quando você respira, inspira pelo nariz, existe ali todos os pelinhos, existem filtros, falando aqui a grosso modo, que vão filtrar sujeira, bactéria, então, teoricamente, é mais saudável fazer isso. Tem essa teoria de você fechar a boca, e você fechando a boca, você força o cara a respirar pelo nariz, existe também uma formação óssea, nos ossos da face, que pode facilitar ou dificultar ali, um septo desviado, ou alguma coisa assim, então, a teoria fala que se você dorme, ou passa tempo com a boca ali, com a fita na boca, essa respiração forçada pelo nariz, vai realinhar e vai mudar o formato ali, dos seus ossos, da face, da região do nariz, abrir tudo isso um pouco mais, e permitir um fluxo de ar melhor, e tudo mais, mas assim, cara, é algo bem... Se acontecer realmente, leva um tempo, tá? Isso não é em duas semanas, e para uma pessoa normal, talvez, possa funcionar, os bodybuilders que tem apneia do sono, que não respiram bem pelo nariz, geralmente tem mais tecido crescendo ali, dentro da região do nariz, que vai dificultar esse fluxo, tem o peso corporal maior também, então, tudo isso aí favorece esse problema, e não é só o lance de ter um septo desviado, ou alguma coisa assim. Um outro atleta que tentou utilizar esse lance da fita, foi o Nick Walker, quando estava com aquele outro coach dele, quando ele largou o Matt Jensen lá por um tempo, que era o Domene, e o cara passou para escrever isso para ele, mas falou que ele não conseguia fazer, que ele não era disciplinado, então o Nick Walker tentou isso aí durante um tempo, mas ele acabou partindo realmente para o CEPAP, para a maquininha ali, para que fizesse ele respirar melhor durante a noite, não tivesse apneia, a gente vê uma tendência, né, cara, o urso fazer um exame, descobrir o que tem aí, muita apneia durante a noite, deve estar até utilizando o CEPAP, o Nick Walker, muitos bodybuilders estão descobrindo o Hunter Labrada, e quando começa a usar, diz que muda a vida. Claro que o Busted não é o Nick Walker, é um cara bem mais leve, bem menor, mas é um ser humano muito maior que o normal, né, então vamos ver se ele vai continuar utilizando a fita, ou se a gente vai ver mais para frente, o Busted partindo para o CEPAP, que pode ser aí o mais provável. E eu quero falar para vocês aqui, do 80% e-protein concentrado growth, cara, são mais de 20 sabores, sempre muito importante frisar, a gente fala isso aqui sempre, né, pacotes de 1kg, não são 900g, é 1kg, melhor custo-benefício do mercado, 24g de proteína por dose, e o meu sabor preferido, chocolate com amendoim, é gostoso demais, mas o Superman falou que o milkshake também é muito bom, eu vou experimentar na próxima vez, aí depois você me conta o que vocês acham, sempre que você usa o meu cupom, com o Chaim lá na Growth, você está fortalecendo o canal, e dando condições para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e fazendo a nossa moral lá na Growth também, sou muito grato, o link está na descrição. Quero falar agora um pouquinho do Enpro Classic, que é um show lá da Espanha, promovido pela Pro League da Espanha, pelo Emílio, é um show já tradicional por lá, já tem alguns anos, tem muita categoria, vai acontecer em junho, dia 15 e 16 de junho, tem Open Classic, Men's Physique, Figury Bikini Wellness, Women's Physique, e Women's Bodybuilding, sem falar que são nove Pro Cards aqui, a Pro League da Espanha é muito tradicional, o Emílio é um grande, o Emílio Martínez é um grande promotor, conhece bem os brasileiros, já tivemos brasileiros por lá já, e agora foi lançado isso aqui, Enpro Natural, que é o show natural do Enpro, lá na Espanha também, dia 23 de junho, não é um show profissional, é um show regional, em Pro Naturals, regional, lá em Alicante, a gente tem um show profissional natural na Pro League, que é o Ben Wader Natural, promovido pelo Gary Wood, olha só aqui, vai ser 15 e 16 de novembro esse ano, não tem informação nenhuma no site ainda, mas olhando aqui no Instagram, do Ben Wader Naturals, eles tem um show profissional e um Pro Qualifier, realmente, dia 15 de novembro, problema que até ano passado pelo menos, não tinha uma agência regulatória, era um antidoping ali, no show profissional pelo menos, era um antidoping feito pela própria Pro League, seguindo até ali uma instituição e tal, mas eram só as linhas gerais, de quais substâncias eram proibidas, aí tinha muita coisa ali, que ficava naquela área cinzenta, do pode ou não pode, olha só aqui, o Men's Physique que virou Pro, ano passado, natural, ó, deu até um coisizinho ali, esse aqui possivelmente um Classic Physique, lembrando, esse aqui é do Ben Wader Naturals, lá dos Estados Unidos, não, é do Canadá na realidade, olha só, dá pra ver né cara, que são uns caras bem menores, com menos tonos, menos secos, mas o que eu tô falando do Ben Wader, porque o lance é esse, o site não tá ali mais no ar, só que eles não tinham, o antidoping era feito ali, mais ou menos, tinha uma lista, não era afiliado a nenhuma agência, e aqui no Enpro Naturals, lá na Espanha, agora voltando aqui ao nosso tópico principal, eu tentei entrar no site, o site não funciona, tá, não tá funcionando nesse dia aqui, que eu tô tentando entrar, e aqui eles falam, assim que a gente anunciou ano passado, a gente vai começar agora, a movimentar aí a liga NPC natural, vai ser o nosso grande show, o primeiro grande show aqui, da história da NPC na Espanha, a gente tá muito orgulhoso, em acomodar todos os atletas, que decidiram competir, sob as regras do controle de doping, tudo será controlado e monitorado, pela agência de controle antidoping, que será responsabilizada aí, pra coletar os exames de urina, e fazer as análises, só que eles não falam qual agência que é, eles falam pela, ou por, agência de controle antidoping, então não dá pra saber se é o ADA, que é a agência oficial aí do COE, dos Jogos Olímpicos, que é um antidoping bem pesado, bem duro, bem complicado, dá pra passar? Dá pra passar, porque tem muito atleta olímpico, que não é porque, ah, o atleta olímpico passou, é natural, não, a galera, a grande parte da galera, passa no teste, ou não faz o teste, consegue, num show desse natural, o cara campeão, obrigatoriamente, vai ter que fazer o teste, por exemplo, fica aí então a notícia, a gente vê, ou começa a ver um movimento, um pouquinho maior, da Pro League, dando mais atenção para as atletas naturais, que é um movimento que vem crescendo, tá, na minha época eu competi na FPB, no Campeonato Paulista, e no Paulista Estreantes, natural, mas contra caras que não eram naturais, eu, pô, não tinha essa facilidade como tem hoje, infelizmente, mas é muito legal ver que a NPC Pro League, tá olhando um pouco mais pros naturais, já vi muita gente falando aí, e tal, ah, ninguém liga pros naturais, não sei o que é lá, cara, tem um mercado, e tem gente que compete, que constrói excelentes físicos aí, naturais, e talvez você ficar mais perto de físicos naturais, ajude a criar uma relação um pouco mais próxima com o público em geral, então acho que é um grande passo aí para a NPC Pro League, fico feliz, assim que eu tiver mais informações, sobre qual será a agência regulatória, como que tudo vai funcionar, eu trago para vocês, tá, cara, saiu um vídeo muito legal no canal do Fabrício Moreira, tá, vou deixar o link na descrição para vocês, como sempre, vale a pena curtir, dar uma moral para ele, ele foi lá visitar o Pacholok, fazer suas poses, mostrar seu físico, olha lá, fez a expansão ali, tá mostrando, tá com 99 quilos, nesse vídeo, nessas poses, o Pacholok fala, pô, 99, tem que dar uma apertada aí, uma corrida, hein, para o Arnold Classic Brasil, e tudo, vai ter que passar, fazer dois treinos por dia, vai ter que fazer mais cardio, o Fabrício falou assim, é, vai ter o cardio concorrente, mas eles explicam, e o Fabrício tinha falado isso no vídeo do Horst, se eu não me engano, que a participação dele no Arnold Classic Brasil, na Open, apesar de não ter limite, ele tem que estar bem, tem que estar seco, senão não adianta, né, e óbvio que para ele estar seco, ele tem que estar perto dos 212 libras, ou abaixo disso, lá naquele vídeo ele já falou, vamos ver, se der tempo, eu vou no Arnold Brasil, e aqui eles explicam melhor, eles vão ver como foi para o Tampa no passado, né, cara, vamos ver como é que está, vamos fazer a dieta, se ele estiver pronto a tempo para o Arnold Classic Brasil, ele vai, senão eles perceberam que não vai dar tempo, eles vão acabar focando realmente para o New York Pro, também falaram no possível confronto aí, do Fabrício Moreira com o Hood Boy, o Hood Boy vai voltar esse ano, e o Pacho fala que seria um confronto decidido nos detalhes, eu quero muito a opinião de vocês, em relação a esse físico do Fabrício aí, sempre impressionante, cara, gigante demais, né, cara, não é fácil pular por cima daqui da volta, comenta aí para mim, eu vou ficando por aqui, e já já eu volto com mais vídeos para vocês, valeu!